Meu celular tocou, e eu já sei quem me ligou Foi a tal da sexta-feira passando pra avisar que chegou Então avisa pras menina, mais tarde só dá noz Já posta lá no face, hashtag partiu feroz Avisa pras menina, que hoje vai ter baile Pra namoro nóis tá off, pra desandar tamo online Pra desandar nóis tá 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 online Dei no sols trabalho, sexta-feira chegou Enchi a piscina, bebida no congelador Quintal já tá limpo, hoje minha mãe viajou A noite promete, o frevo casmina formou Mais uma noite pra gente viver Mais uma noite pra curtir o rolê Mais uma noite pra eu te querer Mais uma noite pra amanhecer Mais uma noite pra aproveitar Mais uma noite pra eu te beijar Mais uma noite pra tu delirar Mais uma noite pra gente se amar E eu já sei quem me ligou Foi a tal da sexta-feira passando pra avisar que chegou Então avisa pras menina, mais tarde só dá nóis Já posta lá no face, hashtag partiu feroz Avisa pras menina que hoje vai ter baile Pra namoro nóis tá off e pra desandar tamo online Pra desandar nóis tá online Pra desandar nóis tá online Hoje eu vou acompanhar a lua atravessar o céu Na beira da piscina eu vou provando do seu mel Sobre o brilho dessa lua é o convite pra viver Os carapeta que assusta fazendo o chão tremer Sexta-feira já chegou, novamente nós tá aqui E só vamos terminar quando o segundo sol sair O celular tocou E eu já sei quem me ligou Foi a tal da sexta-feira passando pra avisar que chegou Então avisa pras menina, mais tarde só dá nóis Já posta lá no face, hashtag partiu feroz Avisa pras menina que hoje vai ter baile Pra namoro nóis tá off e pra desandar tamo online Pra desandar nóis tá 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 online O que é isso?